Eu aguento morena linda do cabelo cacheado Seu caminhado é o que me faz sofrer Pra lhe dizer que é minha felicidade Por mulher, por sua causa, eu vou terminar morrer E aí pessoal, estamos aqui com a King News, o véu tenora e o leelo, o mara-rujo, a luna que é uma gala do povoado Carcará E a partir de agora nós vamos mostrar todos os bastidores pra vocês Vamos começar agora, botar o véu nesse boi aqui Olha o que ele fez, olha É, não sei se ele quer as pontas ali, não é que ele não foi, não é que ele Tá vendo, mano? Depois disso, quem sabe? Como é que é o seu nome? Tisa do Letiz, esse rapaz é o que seu? Seu esposo, você já tem quanto tempo que você trabalha com essa modalidade aí? Já tem quatro anos O que é? Você aprendeu com ele? Não, eu aprendi com meu esposo que faleceu a vida E você nunca tomou nenhum curso não? Sei lá Tem que fazer alguma pergunta da domadora E esse rapaz, será que o boi aguenta esse? Aguenta, aguenta Aguentar com isso é um medo, né, que não deixa o medo Parabéns, é isso aí, parabéns E como é o nome do senhor? Meu nome é José O que é que o senhor acha dessa cultura do calacado, essa cultura? O que é que o senhor acha dessa cultura muito importante? É uma tabogada bonita, né? Mas o senhor vem sempre? Quase todo ano eu vou aqui Quase todo ano eu vou aqui E o senhor tem cavalo? O senhor tem cavalo? Ou é reggae? Ou é? Tem cavalo, eu sou o nome da minha maioria Você vem só para acompanhar, para prestigiar Tem muita mulher bonita aqui no povoado? Tem, tem mais caras que eu tenho mais Estamos aqui com um grupo de vaqueiros Raça de vaqueiros E aí meu patrão, são quantas vaquejadas você tem em mente? A parte da nossa cavalgada, mas a gente faz parte do Parque de Rocha Marca registrada, raça de vaqueiro, país da mais de 10, 15 anos E o pessoal tudo ali do Parque de Rocha nas vaquejadas Mas somos raça de vaqueiro, troca de elite das cavalgadas Marca registrada com Cicino Mariano E o pessoal das cavalgadas há 10 anos E outra, a gente é aquela coisa Uma mão lá para a outra, a gente não cobra nada A gente só quer participar e botar o nome, raça de vaqueiro E o que interessa é a cultura do vaqueiro Porque isso aqui está de parabéns Porque é cultura, vaqueiro, vaquejada, cavalgada E vocês são bem-vindos, né? Sempre serão bem-vindos onde tiver o Raça de vaqueiro Valeu, o cara fala bem, o vaqueiro vai falar tão bom É muito tempo já? Já É o primeiro ano que a Avenida está falando de cobertura aqui E a gente promete voltar mais vezes É sempre bom, seja bem-vindo É isso aí, esse daí foi o Pablis Fotógrafo, um dos mais famosos de lagarto Duramentado, posso te conhecer, valeu, parceiro Estamos de volta aqui com Itamar, Santana Estamos aqui com o brother aqui do Conselho Tutelar, Alex Obrigado, senhor vereadora, grande do oiteiro É isso aí, vocês estão achando que ele é só o povo É importante porque desenvolve o turismo Desenvolve a economia Gera renda e gera oportunidade de lazer para a sociedade Então está de parabéns o nosso Norival do Carcará Que há nove anos vem garantindo a tradição dessa cavalgada nessa região É isso aí, presa, e aí lá na Pururuca, no oiteiro, quer dizer, né? No oiteiro tem previsão de ter cavalgada, tem sempre? É, no mês de setembro, se Deus quiser, nós temos uma festa tradicional Que é a nossa cavalgada lá no oiteiro E que vocês já estarão todos convidados Teremos também a festa da Forteira, que é no mês de dezembro E que eu tenho que vir essas festas, é de grande importância Para não acabar a nossa cultura A cultura regional de todo o município de Lagarto Então estejam convidados E estando em parabéns o nosso querido Norival Um abraço lá para a galera do oiteiro Um abraço para a galera do oiteiro, Pururuca, Campo do Pioba, toda aquela região E porque eu não visei, todo mundo vai na casa Ei, variadora, pode! Valeu, obrigado! Nós estamos aqui com a equipe forte da Rádio Timoninhas FM É isso aí, o nosso amigo Silvio Cristiano Grandão aqui Que trabalha na Rádio FM E aí Silvio e vocês, o que é que estão atingindo a cavalgada em Poua, em Carcará? Então parabéns, tio Santos, todos que fazem parte da organização aqui Dessa grande cavalgada do povoado Refundo Refundo O que é Refundo? Refundo Carcará Refundo Carcará, é muito próximo É Dá-me parabéns a todos que fazem a organização Estamos aqui, o Simão Dias FM, Plantão, Cristiano Viana Nosso amigo aqui também, que faz parte Nosso amigo, o nosso comédio Silva Que hoje também é da família Simão Dias FM Isso aí, senhor O primeiro negócio, mas a gente tem aqui É o primeiro ano que vocês vêm e vocês não lembram Plantão é mais local Eu sou o terceiro ano, né? Nós estamos em outro momento, tem Gil Santos e Brandão É isso aí Ele que tem um programa na Simão Dias aqui Domingão da Gente Domingão da Gente que rola todos os domingos Domingão da Gente Hoje tivemos a presença de Eva Nilson aqui de São Fonteiro Que está aí, mas é o pessoal do Alquesta São Fonteiro É isso aí, então você que gosta de curtir um rádio Você que é da região, sintoniza lá Domingão da Gente 87,9 Arraiva Gênesis Valeu Valeu Estamos aqui agora com duas Amazonas Não rola só Cavalheiros aqui não Aqui rola Amazonas também Como é que é o seu nome? Thaís Thaís e essa daqui? É isso aí, duas representantes da Cavalaria Feminina Então vamos lá, meu pastor E o que vocês acham da Cavalgada aqui? Uma das melhores Cavalgadas que a gente já vê aqui no Campeonato Eu não é o primeiro ano que eu vivo aqui Já tem vários anos Já é o terceiro ano que eu vivo aqui Sempre nós gostamos Sim E ela é o primeiro ano O primeiro ano é o que a senhora está achando Muito bom Adorei Adorei E o próximo ano nós estamos aqui de novo Com fé em Deus Nossa Senhora Aparecida Qual é a dica que você dá Qual é a dica que você dá para nós dois Que não sabemos montar em cavalo Para começar, qual é a dica? Você vai botar o pé no estrilho e pulou por cima E o cavalo vai sair caminhando Agora eu aprendi Já sabem renda Nós paramos aqui em um bar aqui Eu acho que era uma São Lázaro Era uma borracharia E agora virou um bar E a gente está aqui provando daquela pimenta É isso aí Pimenta do Cacará Eita, Cavalgada Olha Olha o drama Olha o drama Vem Vem Agora vem Vem Agora vem Vem Eu não Eu vou na amendoim Agua mineral Vamos fazer uma boa Falar de Cavalgada para vocês Agora Isso aí É uma manifestação cultural É Pessoas idosas e crianças A Cavalgada pode ser realizada por motivos religiosos Esporte Por motivos cívicos E vai comemorar a festa do mundo povoado E é isso aí A Cavalgada no Brasil Diretamente Estamos descendo por aí Vamos até a Lagoa Seca Vamos até a Lagoa Seca Vamos até a Lagoa Seca Estamos aqui agora com uma das organizadoras Aliás uma das organizadoras Maravilhosa Cavalgada É Eu Zé Ariaduí E eu já secretário da Guiputu Vai ser a primeira de muitas O homem que acompanha as cavalgadas Acompanha as festas do Carro de Boi Acompanha as festas do Carro de Boi Eu estou indo Dia 14 Lá para Ribeira do Amparo Festa do Carro de Boi Do nosso amigo Zé do Bolo Aquele cara que estava lá com Zé de Miguel Se Deus quiser Dia 14, dia 15 tem cavalgada em Lagarde É muito grande Mas no dia 7 É domingo É sábado Eu vou para Lagoinhas Sábado Em domingo Eu estou na cavalgada Em Lagarde Lá no assentamento 22 de novembro Não posso nem ir para o povo do Carro de Boi Mas todo mundo adora você Eu adoro É isso aí No dia 22 Opa É isso aí Obrigado pelo convite Dia 22 eu faço uma corrida de árvore Com três carneiros E duas caixas de sede O meu foi em toda a metade É sábado É sábado Me acordo Vem ao sol Girançã na cidade É isso aí Gil Muito obrigado por fortalecer A glória na nordestina Estamos aqui Com o pré-camidade Ibrahim Monteiro Lagartense Tô e filho da Gema Vem por querida Maquechada 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 Na polvada Não você acondicionar o povoado Imparo É a polvada Não sei o que você vai participar desse evento Claro Não só Na guerra Não sou A gente está aqui para a gente convidar a Vaqueirama para crescer com força, agradecer a moçada de Marca Bira aí, meu amigo Silvano, quero agradecer a Gilson, quero agradecer a vocês, que fazem também a mídia, meu pai que é seu equipe, seu Nel, junto com a equipe, todo meu cumpadre de carro, toda a moçada presente aí, mais um ano aqui junto com meu amigo Lourival organizando uma cavalgada aqui, a nova cavalgada, a gente estamos juntos, minha amiga Gilson, dessa emaral, viu? Mas agradecer, junto com a gente, o poço da tagaça, Barro Vermelho, essa cavalgada não tá caralho. Isso aí, já tem R$10,5 aqui, de jogo com o Ebreano Monteiro, como é que é a experiência de mim aqui para... Abaço, abaço, desculpa, 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 desculpa. Não, eu sou nada, não é isso aí. Cheguei do escande do tronco, já tem tê-me, vai vai, já tem Samira, théril aqui vai ter aniversário, já tem PEL, já tem X-13, já tem PGG, já tem PIR, Vendo a casinha Vamos voltar Vamos dançar uma rocha É triste 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 Amém. 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 Vamos falar de Cavalgada para vocês agora. É isso aí. Vá Rocha. Cavalgada é uma manifestação. Cavalgada. Minha língua enrolada. Cavalgada. 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 Cavalgada é uma cultura. Cavalgada é uma manifestação por outro mundo. Habó. Cavalgada é uma maravilha.